Entenda o que é a mitomania, nós vamos entender essa compulsão por mentira, gente. E aí a gente não foi bobo, foi para as ruas, para a gente saber através das pessoas como é que funciona essa história de mentira na vida delas. Vamos conferir? Quem nunca precisou falar uma mentirazinha de vez em quando que atira a primeira pedra? Só que tem gente que mente o tempo todo, compulsivamente. Com que frequência você mente? Mesmo enquanto é só outra mentirinha para a mulher. É? De que forma? Eu gosto de tomar uma e aí dá uma fugida. Depende da situação, né? O trabalho normalmente tem que falar a verdade, né? Em casa, na família, às vezes você pode mentir alguma coisa assim para poder se safar em alguma situação, né? Mas toda semana eu acho que é uma mentirinha que leva e faz mal a ninguém, não. Sempre a pessoa que mente o tempo todo é que gosta de falar muito. A pessoa que fala muito sempre mente. O senhor mente? Eu acho que eu não, não, eu não gosto de mentira, não. Gosta não? Gosto não, gosto mesmo é da sinceridade. Por exemplo, a mentira é uma característica inerente do ser humano. O ser humano que diz que não mente, ele está mentindo. Uma mentira que não vai prejudicar alguém é uma mentira inofensiva, mas é uma mentira. Agora, mentir para prejudicar alguém, para se beneficiar, essa mentira é prejudicial? Não, claro. Para a pessoa, mas para quem mente o mentiroso. E o senhor mente com frequência? Não, eu procuro não mentir com frequência, mas eu minto. Se eu falasse que não mentiria, eu estaria mentindo. E se alguém falar que não minta, pode estar sabendo, ele está mentindo. Mentir faz parte da vida, né? Mas demais também não dá, né? E a senhora, a senhora mente de vez em quando? Com certeza. Quem não mente? Quem não mente? O único verdadeiro chama-se Jesus. Esse sim é o verdadeiro. Mas o ser humano em si, todos nós, só são mentiras de vez em quando. A senhora conhece gente que mente o tempo todo? Ah, é só o que tem. E me diga uma coisa, e a senhora, a senhora solta uma mentirinha de vez em quando? Não, só quando é preciso, assim, aquela mentirinha de leve, né? Porque mentirinha pesada, só sobra para a gente depois. Essa foi boa. Aí eu pergunto, Alisson, você já mentiu? Já. Já? Já omitiu? Já não mentiu. Já não mentiu? Rapaz, não sei não, viu? Já começou aí, ó. E Ed, tu já mentiu? Já. Já? Rapaz, bonita mesmo aquela mentira, que a pessoa chega assim, mas a pessoa disse. Rapaz, é a pessoa chegar e dizer assim, não, não falei assim. Ou, não foi desse jeito. Porque ambas as partes podem estar mentindo. Aí mente mesmo. É que nem aquela história, aquela história do telefone sem fio. Diz que a história chega totalmente diferente, distorcida lá no final. Mas teve um mentiroso aí no meio da história. Foi um inventador de história. O difícil é encontrar a pessoa que mentiu, né? Tem gente que mente e cai fora. Tem um mentiroso aí. Tem aquele mentiroso que além de fazer o fuxico, ainda mente. Que é pior, né? O mentiroso fuxiqueiro. Já pensou? Que situação. E nós trouxemos a Sama pra gente conversar sobre esse assunto. Pelo menos parece que ninguém mentiu ali. É, eu senti a verdade também. Que mentiu, que mente e que acredita que todo mundo mente. Sim, que bom, né? Porque mentir faz parte. A gente mente mesmo de vez em quando. Agora tem uns que são compulsivos mesmo, né? O mitomania. É aquela pessoa que tudo que vai fazer na vida tem que ter uma mentira no meio. Sim. Existe, né? A mitomania é aquela tendência de mentir de forma compulsiva, exagerada. Então a pessoa vive meio que numa fantasia sem fim. Ela não consegue. A gente pensa, inventa e sai distribuída. E aí ela entra numa cilada muito grande, né? Porque vira uma bola de neve. E ela sempre precisa criar uma história diferente pra sustentar aquela mentira que ela contou antes. E aí quando pensa que não tem, tá numa situação muito delicada, muito difícil, né? E aí tem que ter todos os cuidados necessários. Tem que procurar um tratamento. Exatamente. Acho que essa seja a palavra certa. Mas vamos lá. O que é mentir e o que é omitir? Olha, mentir é você inventar uma história ao seu favor, né? Que não é real. Que não é real. E é sempre num objetivo de conseguir alguma coisa. Ou de fugir da responsabilidade de um erro seu. Ou de fugir da responsabilidade de um erro seu. Ou aquela mentira social, né? Quando a gente encontra uma pessoa e aí a gente não vê aquela pessoa há muito tempo. E a gente olha pra ela e ela tá diferente. Mas aí, nossa, você tá tão bonita, né? Que bacana, você não mudou nada. Então, aquela mentirinha social e também aquela mentira pra tirar a gente de uma situação delicada, né? Porém, o omitir é diferente. É você omitir a verdade. É você esconder a realidade. Que muitas vezes pode trazer danos pra outras pessoas, né? Porque às vezes você omite pra não entrar numa situação complicada e delicada. Mas você pode estar prejudicando outras pessoas. Isso pode estar acontecendo também, né? Com certeza. Então, omitir. Até que ponto omitir, né? Essa é a grande pergunta, né? Vanusa, é muito importante a gente saber que mentir é algo natural. Eu minto, você mente. Em algum momento da nossa vida a gente já se deparou mentindo, né? Então, a gente faz isso muitas vezes quase como um instinto, né? Porém, quando essa mentira começa a ultrapassar os limites e eu me percebo mentindo demais, tendo dificuldade de dizer a verdade... Todo mundo começa a perceber que você é o mentiroso, que você é a mentirosa da história. Porque tem aquelas pessoas, né? Que você vai ver e vai dizer assim, nem acredita no que a pessoa tá falando, porque tudo mente, tudo inventa. Isso é desagradável, né? Muito. E aí essa pessoa que tem a mitomania, né? Ela acaba se sentindo aos poucos muito sozinha. Ela aos poucos vai sendo excluída do grupo, porque as pessoas já não acreditam mais nele. É aquele ditado, né? O mentiroso, quando conta a verdade, ninguém acredita, né? Então, é bem difícil. Isso pode virar contra ele, né? É. Diante de uma situação grave, o mentiroso acabar morrendo por causa da sua própria mentira. Isso é muito sério. Muito. E assim, vale ressaltar que a mitomania, ela não está classificada lá no DSM-5, né? Que é o manual que nós, psicólogos, psiquiatras usamos, né? Não tá lá classificado. Porém, a gente sabe que é um problema muito sério. A mitomania, ela causa um sofrimento na vida do sujeito e causa um prejuízo na vida dele. Então, é um sofrimento muito sério. Então, muita gente, muitos pesquisadores estão estudando mais a fundo essa questão e vendo essa possibilidade, né? Muita gente acredita que é importante ter a mitomania dentro do DSM-5, porém ainda não está. É interessante que se coloque sim, porque eu acredito que na vida da pessoa, uma situação como essa vai trazer problemas graves para outras pessoas. Quantas pessoas estão aí prejudicadas por um mentiroso como esse, né? É algo desagradável. A história também do omitir, até que ponto. E mentir também, até que ponto. Porque tem certas mentiras que também são contadas para evitar tragédias, né? Tem essas mentiras também, né? Sim. E assim, vale também ressaltar que a mitomania, muitas vezes, porque ela não tem um objetivo muito claro. Claro, aquela pessoa que mente compulsivamente, que tem essa mitomania, ela não tem com clareza por que ela está mentindo. Às vezes, já virou um estilo de vida da pessoa, já virou uma coisa muito automática. Ela já acredita que é verdade, tudo que ela fala. É quase isso. Ela tem consciência de que aquilo é mentira, porém ela entra numa fantasia tão grande, ela entra nessa bola de neve tão grande, que ela vira refém da mentira. Ela não consegue sair desse ciclo vicioso. Quais seriam as dicas para se trabalhar melhor o caráter dessa pessoa? Porque assim, você nasce com caráter, né? E a sua personalidade, ela vai sendo formada com o decorrer da tua vida. E você pode ter vários tipos de personalidade se você não defini-la, né? E aí eu pergunto para a nossa psicóloga, como a gente pode ajudar essa pessoa que começa com as mentirinhas, daqui a pouco está mentindo para tudo? Quais seriam os primeiros passos para se evitar ser tão mentiroso? Sim. Ou mentirosa? E assim, primeiro a gente precisa ver lá atrás. Eu gosto de sempre olhar a infância. Quem eu fui quando eu era criança, né? Então a gente precisa analisar o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu lá naquela infância. Os meus pais, eles eram muito incisivos, punitivos demais. Sempre que eu cometi algum erro, eu sentia muito medo de contar a verdade. Então eu acabava mentindo, né? Então a gente precisa primeiro olhar para esses pais. Olha, acolha o seu filho do jeito que ele vier. O que acontecer, seja acolhedor. Claro que existem alguns comportamentos que a gente precisa sim ser mais incisivo, né? E realmente chamar atenção. Não para tudo, né? Não, isso. E mostrar as consequências. Porém, é como fazer isso. Como é que eu estou dando esses limites e essas noções de consequência para o meu filho? Será que o meu filho se sente à vontade de dizer a verdade para mim? De ser honesto? E aí a criança, ela aprende um comportamento de que ela não pode contar a verdade. E isso vai se estendendo para a vida adulta também. Aí essa pessoa começa a ter muita dificuldade, né? De ser sincero, de ser verdadeiro, com medo das consequências, do que o outro vai pensar, do medo de decepcionar as pessoas. Normalmente quem mente demais tem aí escondido uma baixa autoestima. Eu acredito que essa pessoa deve ter realmente um problema sério e deve ter sido muito cobrada realmente na infância ao ponto. Você não pode mentir. Você não deve... Olha, tudo me diga a verdade. Se você não disser a verdade ou se você mentir, vai apanhar, vai ficar de castigo, vai deixar. Quer dizer, tem que observar esses detalhes, né? É melhor nesse momento a verdade, por mais que doa. Sim, sim. E você tentar conversar e dialogar de fato para que a pessoa não continue mentindo. Ou pelo menos trabalhar essa pessoa para que ela viva mais com um comportamento legal. Porque eu acho que a pessoa que mente muito, ela vive fazendo coisas erradas. Sim, e é muito difícil, né? Porque você vive em uma vida que não é sua. Você vive com pouca autenticidade, você se perde na sua própria vida. Imagina isso. Então quem mente demais tem dificuldade de lidar com a sua própria responsabilidade. A responsabilidade de viver a sua vida. Se você vive o tempo todo numa fantasia, e eu digo muito que a pior mentira é aquela que eu digo para mim mesma, né? E que eu acredito nela, né? Isso, exatamente. Então é muito difícil. Como é que eu vou viver a minha vida se eu vivo num mundo de fantasias o tempo todo? Então existe uma dificuldade de sustentar os meus desejos, os meus próprios desejos. De arregaçar a manga e fazer aquele sonho acontecer. Será que o mitomania, ele tem uma necessidade de atenção constante? Muito. É uma das características, né? Uma coisa que também acontece muito é que esse mitomanico são muitas vezes histórias absurdas. Histórias assim que a gente se surpreende. Meu Deus, como é que essa pessoa nem treme a cara para falar isso, né? Então muitas vezes cria histórias como... Ah, eu conheço a Xuxa. Ela foi lá na minha casa, tomou café comigo, né? Então eu escalei a Torre em Fé um dia e eu vi, tirei foto de lá e tal. Então é uma pessoa que cria uma história muito fantasiosa. E é muito difícil para ela, porque não... E a gente se pergunta, por que essa pessoa falou isso? Não tinha um objetivo, né? E com esse mundo da tecnologia, de se duvidar ele escalou mesmo. Não tinha um porquê você falar isso. Mas a pessoa, impulsivamente, ela já cria essa história. E muitas vezes são histórias onde ela é o grande herói, né? Ou a grande vítima. Então é uma pessoa que tem o tempo todo necessidade de atenção, de as pessoas entenderem ela como herói ou como vítima, né? Às vezes inventa a história de que ela tem uma doença muito grave, né? Ou que, enfim, salvou a vida de uma pessoa. Isso é muito sério. Por exemplo, são situações adversas que acontecem na amizade, no campo profissional, na família, e que muitas vezes pode se causar tragédias ou perdas. Porque as pessoas que são vítimas desses mentirosos acabam também sendo penalizadas, né? Muito, muito. E aí é aquela questão, né? Não ter o senso de limite, de responsabilidade com a vida do outro também. De assumir suas responsabilidades, né? Porque eu acho que aí é que a pessoa começa a trabalhar esse lado psicológico e mental, essa saúde mental, né? A dica que você poderia dar para os familiares que estão ao redor e até os amigos, qual seria o certo? É você deixar a mentira continuar ou você, aos poucos, tentar ajudar essa pessoa a se livrar dessas mentiras? Eu acho que primeiro é importante a gente raconheir. Porque às vezes pode encobrir, né? Às vezes as pessoas querem encobrir, não, aí não tem jeito. É desse jeito mesmo, a tal da peninha, às vezes acontece, né? Sim, muito. E é muito importante a gente acolher esses amigos, né? Porque esses amigos também sofrem, né? Por estar ali convivendo. Passar confiança, né? Olha, isso aqui não é para te prejudicar, isso aqui é para te ajudar. É, exatamente. Então, olha, amigo, não desiste dessa pessoa, tá? Ele tem uma dificuldade que muitas vezes é maior do que ele, né? Ele cria esse mundo de fantasias porque a realidade para ele é difícil de enfrentar. Então, o que você pode fazer é incentivar essa pessoa a buscar ajuda, a ir para uma psicoterapia. É na psicoterapia que essa pessoa que mente demais, de forma como possível, ela vai identificar. Por que ela mente tanto? O que leva ela a mentir dessa forma? Qual é a real necessidade dela de mentir, né? E aí, a partir disso, a partir dela tendo essa consciência do que acontece com ela, ela vai conseguir ter recursos suficientes para lidar com a realidade, lidar com isso que incomoda tanto ela. E deve ser sofredor. Deve ser muito sofredor. É, é real. Eu acredito que seja muito sofredor. Eu acredito que logo, logo vai estar nesse mundo da psicologia para ser ajudado de alguma forma. Mentir, uma mentirinha boba, como as pessoas dizem, podem não ser tão bobas assim. Com certeza. Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. E aí, quantas pessoas são injustiçadas, né? Por causa de mentiras. Então, fica a dica aí de que nós devemos ajudar essas pessoas para que elas não mintam tanto, né? E para que a gente entenda que a mentira a vida inteira existiu, né? Para se livrar de várias situações. Mas fica aí a dica da gente poder ajudar essas pessoas. Então, tome cuidado para você não ser, então, um mitomaníaco ou uma mitomaníaca. Se cuide, né? Se cuide. Quero agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato, pode também entrar em contato através do Instagram, né? Sim, é arroba psicopontosamia. Muito bom. Obrigada pela tua presença, tá bom? De nada.